Eu juro se você voltar pra mim, nunca mais vou brigar com você Vou mudar da água pro vinho, e palavrões não vou mais dizer Prometo lavar a louça todo dia, troca as rodas do PT Vou cozinhar, lavar e passar, e as despesas eu vou fazer Vem e volta pra mim, preciso te convencer Na casa da tua mãe eu não entre, corro o risco de te perder Garanto trocar os móveis do AP, o modelo você vai escolher Vamos viajar pra praia, tem vinho, o meu carro eu tô pra você Vou beber a barriguinha, minha palavra vai valer A cervejinha com o brother nunca mais eu vou beber Vem e volta pra mim, preciso te convencer Na casa da tua mãe eu não entre, corro o risco de te perder Renuncia o meu futebol, curte-me do coração E vamos comer, pipoca meu bem Vendo novela na televisão Vendo novela na televisão Vendo novela na televisão Volta a mão Vem e volta pra mim, preciso te convencer Na casa da tua mãe eu não entre, corro o risco de te perder E corro o risco de te perder E corro o risco de te perder Vendo novela na televisão 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 Vendo novela na televisão